Qual o assunto que se cair no Enad você tira nota 10? Se cair no Enad é gênero jornalístico, eu tiro nota 10. Período passado eu fiz a disciplina, redação para a mídia e imprensa com o professor Milton Fassim e adorei. Nota, notícia, entrevista, reportagem, editorial, resenha, crônica e muitas outras coisas. Mas eu também gosto muito de teorias da comunicação e de semiótica. Mas você disse que gênero jornalístico é o seu preferido. Qual o assunto desse que você citou você mais gosta? Sem sombras de dúvidas a reportagem, porque ela cruza os dados. A gente tem um trabalho de apuração maior e melhor, porque a gente tem mais tempo para fazer a nossa reportagem e sem dúvidas é o que eu mais gosto. E qual a reportagem mais te marcou? Essa pergunta é muito difícil, porque todas me marcaram de alguma forma. Todas são importantes para o meu crescimento e eu tenho um carinho especial por todas as reportagens que eu já fiz. Obrigado e boa sorte! E aí E aí